O poço lá do meu patrão é fundo É fundo, mas tudo tem lógica É fundo, né? Pois é, pois é a banca vai ser quebrada Porque eu vou quebrar você aqui, mas ele no meio E a turma do Brasil vai quebrar a banca Que só tá jogando na marreta Agora é o seguinte, o poço dele é fundo Mas não tem a coragem que eu tenho Porque um cabo montado no tod igual ele Um gordo E eu um gordo liso Nunca na vida que eu estaria aqui turrando pra ir pra 200 mil e você não ia Sabe por quê? Nem que eu soubesse que eu ia perder Mas eu tenho no tod Ninguém ficava turrando contra uma banca, não Você tá entendendo? Você tá vendo isso aí? Ah, você está filmando Foi filme que a verdade tá dita Chame seu painhinho pra 200 Pra dar pra ir o Pix agora O poço da banca não é fundo? Pois é, funda Que um gordo, um ex-gordo Tá aqui liso Peguei dinheiro a juros E vendi o restinho das nuvidas E tô aqui com o tod pra botar Mas sabe por quê que eu boto? Porque a minha véia aí, hein? Meu Deus, é grande Viu, galera? Pai, já te mandei aí Já fiz lá o Pix Do mais 50 Já, já o mando, tá? Fechou 200, viu, galera? Nunca visto na história 400 mil reais em jogo Agora eu já consegui o que eu queria Agora eu vou pro caminhão Deitar e relaxar Bora, já o botar Eu vou pro caminhão Vou pro amor Agora eu vou pro caminhão